Bom dia pessoas lindas, hoje eu estou aqui no Amish Market Não sei explicar muito bem pra vocês o que é, mas a comida deles é maravilhosa Maravilhosa, vou mostrar pra vocês um pouquinho, eu vim aqui escolher meu bolo de aniversário Que eu estou com preguiça de fazer Era pra mim fazer gente, eu já fiz o do Vicenza e provavelmente eu vou fazer o do Michael E assim, como é um aniversário muito perto do outro, do Vicenza é dia 16, o meu é 22 e o Michael é 25 Então eu decidi que o meu eu vou comprar, pra mim não ter que estar fazendo muitos bolos Vou mostrar um pouco pra vocês lá dentro, só da área que eu vou comprar Mas eles tem tudo, carne fresca, bolo, umas coisas deliciosas Vou mostrar um pouquinho das coisas que eu gosto Gente, é que eles não trabalham todo dia, eles só trabalham quinta, sexta e sábado somente Ó gente, eles tem vários, tá vendo? Esse aqui é o de maçã com café O que eu mais gosto é esse aqui, Apple Caramel Walnut Coffee Ele custa R$9,25, eu vou comprar, mesmo eu tendo vindo aqui pra comprar o meu de aniversário Mas eu vou comprar um bolo desse, porque eu amo Eles vendem só a metade também, se vocês acharem melhor Mas eu gosto de comprar inteiro, porque eu gosto de comer bastante mesmo, gente Gosto de... olha esse aqui Com bastante caramelo E dentro ele é assim, ó Deixa eu arrumar aqui Ó, ele é assim, ó Bem rechado de maçã Walnut é... aquela frutinha de Natal, esqueci o nome Deixa eu pôr aqui, gente, e ali mostrar os bolos pra vocês Outra coisa que eu gosto de comprar deles é isso aqui, gente Ela chama Dumpling Apple É uma maçã com uma massinha em volta Cozida, a maçã aí dentro E tem uma calda de caramelo É maravilhoso Isso aqui também, gente Eu vou levar... não sei até quando vale Não vou comer agora, obviamente, porque eu já tô levando muito bolo, né Vou levar esse aqui E ainda vou olhar meu bolo ali, deixa eu ver, gente Deixa eu mostrar pra vocês o que tem de bolo Ó, os preços, tá vendo? Esse aqui é um bolo... bolo alemão Esse aqui é um bolo de raspberry chocolate Esse aqui é de triple chocolate Banana Pumpkin Hum, de abóbora Ah, gente, mas não tem nenhum que eu quero Ai, que triste Eu vim aqui pra comprar um bolo pra mim e não gostei de nenhum Esse aqui é o que o sogrinho gosta de... De cenoura Não queria comprar de chocolate Mas não tem nenhum sabor que eu tô querendo Hum, muito triste Eu não quero comprar de abóbora porque eu acho ele muito enjoativo Eu até gosto, mas é muito enjoativo Não sei, gente, deixa eu decidir aqui e eu mostro pra vocês mais um pouco Porque eles têm todos os tipos de torta Todos os sabores e é bem encheado, olha isso Bem delicioso mesmo E aqui eles têm... além de todos esses tipos de bolo aqui Eles também têm vários tipos de pão Tipo assim, ó Pão de maçã, pão de canela, pão de blueberry Tem um monte de tipo de pão Esse pão de cebola é maravilhoso, gente Eu só não vou levar agora porque, mano, tem muita comida lá em casa Mas esse aqui é maravilhoso Ó, gente, decidi levar esse aqui, ó De peanut butter, que é pasta de amendoim com chocolate triplo Eu vou levar esse outro aqui, né? Muito bolo Mas eu vou levar, gente, que é muito gostoso Esse daqui a gente toma de café da manhã Esse aqui amanhã a gente divide Porque muita gente lá em casa vai acabar logo Aqui, ó, eles têm essa parte de verduras, de frutas bem fresquinhas Aqui é o ladinho onde eu comprei o bolo, que vocês viram Aí aqui, ó, tem peixe Tudo quanto é frutos do mar e tal Tudo fresquinho Aqui eles têm pipoca doce Todos os tipos de pipoca É bem legal aqui, gente Eu queria mostrar um pouco das pessoas trabalhando Eles são pessoas bem simples, assim, sabe, gente, ó Aqui é tudo frio, muito gostoso os frios deles Aliás, acho que eu vou levar um pouquinho pro mar Hum O preço aqui tá, acho que tá valendo a pena Olha que gostoso, gente Aqui é comida pronta Você pode comprar comida pronta Se você quiser Eles têm costela, frango Tem bastante coisa gostosa, tá vendo? Aí aqui são coisas, chocolate, esses negócios E é isso, gente Não dá pra me filmar muito Porque tá todo mundo me olhando É um mercadinho pequeno Aqui é a parte de açougue, ó Tudo fresquinho, fresquinho Gente, eu tentei mostrar um pouco O problema é que é um mercado pequeno E todo mundo me olhando Porque eu tô segurando É o celular, hein Não é nem câmera Mas todo mundo me olhando Ai, solta muito forte Deixa eu pôr o Jacob O Jacob está dormindo, gente O soninho da beleza do moço Silvana, é muito comum vocês encontrarem Esses mercadinhos Amish, né Que eles falam E é muito gostoso É muito fresquinho, né Eu não sei falar muito sobre a cultura dos Amish Eu sei que, assim Eles são pessoas que Não usam muito coisas revolucionárias Tipo eletricidade Essas coisas assim Internet Carro Eletrônicos Eles não usam esse tipo de coisa, né Então eles são umas pessoas assim Bem Vamos dizer, natural Bem naturais Eu não sei explicar, gente Vocês desculpem a minha ignorância aqui De não saber explicar muito Mas eles são pessoas que vivem muito assim Simples Sabe? Uma vida bem simples Vida de campo Eles lavam roupa tudo à mão Penduram tudo em varal Tipo, quando eu vou com o sogrinho lá em Lancaster Tem muito A maioria deles vive pra aqueles lados, né Aqui onde eu moro não tem muito, né Aqui na verdade não é nem onde eu moro É bem longinho da minha casa Esse lugar eu vim porque eu realmente gosto da comida deles Enfim, mas é isso, pessoal É bem gostoso Se vocês vieram pra Pennsylvania Tem vários lugares que tem, né Supermercados deles assim e tal E tipo, vale muito a pena Eu acho que é bem gostoso, sabe E eu acabei comprando aquele bolo de pinderburgo com chocolate Eu acho assim, muito enjoativo Muito chocolate Mas como ele tem, né A manteiga de amendoim no meio Então eu achei que Tá bom Eu queria um bolo de doce de leite, gente Mas eu tô com preguiça de fazer Então vai assim mesmo E o outro eu comprei pra café da manhã Porque ele é maravilhoso Eu não tenho nem como explicar pra vocês, gente Fala, pessoal Vocês querem que a minha mãe faz vídeo? Mas eu quero ficar no colo da minha mãe Eu tô querendo ficar no colinho da minha mamãe Falei, eu não tô querendo que a mamãe faz vídeo Né, pi? Hein, pitico? Fala, eu tô só prestando atenção Gente, eu quero mostrar pra vocês As coisinhas que eu achei aqui, ó Dei uma passadinha ali no nosso querido Querido dumpster E eu dei uma achadinha Numas coisinhas aqui Que eu queria mostrar Mas eu vou ter que Pôr o rapaz ali no chão E ele não tá querendo ficar Ele tá querendo chorar, gente Então Vocês aguentem que eu já mostro Ai, gente, ó Vou começar mostrando os outros aqui A gente volta aqui nesse carrinho Que eu quero mostrar um negócio E pedir a opinião de vocês Então vamos lá Bom, eu encontrei esse perfume da Ariana Eu já arranquei a etiqueta, gente Vocês, desculpa Arranquei a etiqueta dele Ó o perfume da Ariana, gente Só que esse é aquele Eu Aditoilé Né, que é Body Mist Que eles chamam aqui, né Tipo aqueles da Victoria's Secret, né Ó Cheinho, gente Tem sim Não sei porque que eles jogaram fora O sogrinho falou que é fedido Falar que cheiro horroroso É gostoso, gente É o Thank You Next Enfim Encontrei esse negocinho aqui, ó De nenê Bonitinho Mais óbvio que pra mim não serve, né Mas vamos ver pra quem que vai Esse aqui eu encontrei Esse aqui da Dó Olha aqui Aqui, ó Tá aqui Vocês já lembram que eu falei, né Contar o zero zero Olha que Dó, gente Toda amassada Nossa Tão bonitinho essa garrafinha E essa aqui Eu já abri aqui dentro Ela tá amassada Essa outra aqui Ela tá amassada aqui, ó Só um pedacinho Tá vendo? Eu acho que não dá pra desamassar Porque como ela é dupla A barreira que eles falam Aqui dentro, né Então não dá Mas ela não tá amassada Do lado de dentro, gente Então eu acho que dá pra usar ela Deixa eu mostrar pra vocês O lado de dentro Ó, tá vendo? Essa aqui não tá A outra ali tá bastante Tá vendo? Então, ó Esse lado dela aqui Tá todo inteirinho Só aqui mesmo que tá Esse pedacinho Então acho que ainda dá pra usar ela Né? Este negócio maravilhoso Que é serum Que eles falam, né É... Aqui, ó Tá vendo? Pra cabelo, né É tipo um olhinho reparador Bem bonzinho, eu achei Essa bolsinha aqui, ó Que o joelho O Vicenzo machucou o joelho E ela era ótima Eu usei a minha Do médico, né Pra pôr gelo Mas esse aqui é legal Que você põe no refrigerador Depois você usa Bem ótimo Achei esses brinquinhos aqui, ó Esse aqui tá faltando A tarraxa E o outro tá faltando A perna da caveirinha, ó Gente Mas olha que bonitinho Foi Halloween Essa coruja também é linda Essa coruja aqui Ainda é até mais fácil De reformar, ó A corrente tá inteirinha E a coruja já tá faltando Esse lado, ó Tá vendo? Só tem esse lado aqui, ó Esse lado aqui tá faltando Esse brinco aqui Veio sem par Um brinco bonito Mas veio sem par E esse aqui Veio Tá vendo? Tem a parte aqui De pôr na orelha Esse lado veio sem Esse lado aqui Veio sem o trem De pôr na orelha Tá vendo? Então tem que arrumar um Eu tenho bastante Que eu já peguei Em bastante dumpster Essa parte Só essa parte aqui de trás Então dá pra reformar Esse daqui A caveira eu não sei o que faço Porque tá faltando Uma perna, né? E não é nem Eu não sei nem se Não daria Ela é móvel, né? Enfim, gente Vamos pra esse pedaço aqui Esse problema aqui Olha esse carrinho Que lindo, gente Olha que fofura Carrinho de criança Ai, meu Deus Eu tô apaixonada Deleira de madeira mesmo Só que você já viu Que tá faltando a roda, né? Quebrou Eu fucei todinho Lá pra ver se achava Danada a roda Não achei Não sei o que vocês fizeram Com a roda Enfim, gente Ele custava 25 dólares Vocês não vão conseguir Mas eu consegui ver O preço aqui pra trás E olha quanta coisa Bonita tem aqui Nesta marca, né? Nessa empresa aqui Olha, muita coisa Bonita de criança Muito fofura, né? E é isso, gente Eu quero fazer alguma coisa Com este carrinho Nem que for É só pra decoração Eu pensei em tirar Essa roda daqui E colocar ela aqui na frente Porque vocês veem, ó Ele tá rodando direitinho Tá vendo? Só que não tá funcionando Então se eu cortar Deixar os dois lados Retinho assim Passa aquela madeira Aquela massinha de madeira E colocar aqui na frente Dá um jeito de encaixar Aqui na frente De algum jeito Ou tirar de todos os lados Montar em alguma outra coisa Com isso Não sei, gente Me deem suas sugestões Pra mim ver o que eu faço Com esta caixa Que ela é muito linda Não quis deixar lá, não Então, gente É isso, né? Não precisa ficar como brinquedo Posso transformar Numa decoração Que na verdade É o que eu pensei, né? Transformar numa decoração E é isso, amores Deem suas sugestões Aí pra mim Mostrando pra vocês Os achadinhos Como eu combinei com vocês Que quando eu achar Eu trago aqui pra casa E eu já falei pra vocês Que tudo que tem essa etiqueta aqui É porque foi pro lixo Então não tem nem o que vocês Duvidarem de mim Tá 0, 0, 0 Porque foi pro lixo Eu tive seriamente pensando Se eu deveria Ou não fazer, né? Porque eu até assisto Uma outra youtuber Agora eu esqueci o nome dela Que ela até fala, né? Por que a pessoa põe Aquela caixinha de fazer perguntas Se não quer responder as perguntas, né? Tipo, pra que que faz então, né? Respondendo perguntas Quando a pessoa não quer responder as perguntas Mas eu tô vendo Que muita gente tá comentando, né? E aí nos comentários Fazendo muitas perguntas Sobre, ah, por que que eu resolvi Ter o Jake Né? O nome do nenê O nome do nenê é Jake, gente É Jacob A gente chama de Jay Ou de Jake A gente não fala muito Jacob Ou então aqui A gente dá uma abrasileirada A gente fala Jacobitos A gente chama ele Eu, Olivia e Vicenzo, né? Mas assim O Michael falando Jacobitos É bem engraçado Mas enfim A gente chama ele de Jake Tá? O Jake tá com 8 meses Tá, pessoal? Então eu já tô respondendo 2 perguntas Mas eu ia falar Este vídeo Eu não tô tendo tempo, gente De ler as perguntas de vocês Eu não tô tendo tempo De ler todos os comentários E aí como eu já disse Em outros vídeos Lá pra trás Eu não gosto de ficar dando coração E respondendo Algumas pessoas E as outras não Então assim Eu não estou tendo tempo De sentar Para Para Tá? Vocês podem colocar aí Deixa os comentários Como é que eu tiver tempo Eu sento Eu olho, tá? Eu tô postando vídeo Porque eu sei que vocês Querem ver os vídeos Então eu tô postando vídeo E o vídeo é o que eu falei É o meu dia a dia Minha vida, né? Eu só vou andando E filmando E aí Quando eu tenho tempo Eu sento e edito Mas eu não tenho tempo De responder todo mundo Tá, gente? Vocês me perdoam De coração Por favor, tá? Não fiquem chateados Comigo, tá? Pode deixar aí Este vídeo em específico Porque eu estou oferecendo De vocês colocarem perguntas Aí pra mim Fazer um vídeo Respondendo perguntas Então eu vou Especificamente Dar uma olhada Neste vídeo Tá bom? Então é isso Se quiserem deixar As perguntas aí de vocês Deixem as perguntas De vocês, tá? Os comentários legais Os comentários desagradáveis Por favor Não preciso Tá bom, pessoal? E é isso, tá? Então esse vídeo aqui Eu vou dar uma atenção Em especial Para as perguntas Aí vou separar E vou fazer um outro vídeo Respondendo perguntas Tá? Porque como eu fiquei Muito tempo fora Né? Aqui, né? Do ar Então eu sei que muita gente Ficou com muita, né? Pergunta Quer saber tudo o que aconteceu E tal Então pode colocar O que você quer saber Que eu vou responder Tá? Obrigada Muito obrigada Eu vou deixar o que eu dei Ah, gente Eu deixei vocês aí Que eu já sabia Então eu vou falar com vocês Olha que lindeza Não, eu tô aqui em casa Né? Fazendo aqui uma arte O Michael me ligou E falou assim Você tá em casa? Eu falei Tô, por quê? Não, só pra saber Só pra saber Ai, que lindo Que bonito O jogo eu sei que não é pra mim O jogo do Zelda Eu não jogo videogame Mas as flores eu sei que é Olha que linda Gente, amei Gente, olha esse bolo Olha este bolo, gente Ele tem nozes Que é o walnut Olha, tô até com a boca salivando Ele tem pedaço de maçã Ele tem essa crostinha de caramelo E é um bolo delicioso, gente Eu não sei nem explicar Não sei nem explicar pra vocês Nossa, fica até aguada Pessoas Eu desmontei Ranquei a roda Ó, já cortei Aqui, ó Ajeitei esse lado Só que ainda vou precisar Uma massinha de coisa O que eu fiz, gente? Eu tirei o negócio aqui, ó Estou pensando em fazer Alguma coisa assim, ó Quer ver? Pra vocês entenderem Assim, ó, gente Pra ficar assim, ó Sabe? Só assim pra Ah, vai ficar parado Não vai fazer muita coisa Dá pra pôr coisa aí dentro Mas fica um carrinho tipo assim Dá pra pôr flores Ou Não sei, gente O que que dá pra pôr aí dentro Vocês podem dar sugestão também Mas assim, ó O que que vocês acham? Aí eu ponho de volta Ponho a madeirinha aqui de volta, né? Ele fica que nem um Bracinho ali, né? Mas fica assim Um carrinho com um apoiozinho O que que vocês acham? Você acha que fica melhor assim? Ou tem outra sugestão melhor? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo de hoje E se gostou Não esquece Deixa aquele like aí pra gente Divulga Confere se a sua inscrição ainda está aí Para que, né? Você possa Tá se notificado Toda vez que eu postar um vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau